Música Gente, eu tô aqui na barraca de chá natural Seu nascimento diretamente da Bahia Com tantos de ervas, sementes e o seu microfone invocado Eu gostei dessa invenção Olha, até essa invenção, você sabe quantos anos mais ou menos tem essa invenção? Quanto? Uns 300 ou mais Ave Maria Minha filha, olha, porque isso daqui Eu achava que você era cor do Silvio Santos Não, o Silvio Santos, eu acho que ele deu uma copiadinha em nós Que somos da cobra, né? E o Silvio Santos também já foi camelô, não foi? Acho que ele deu uma copiadinha em nós, homem da cobra, né? Que antigamente nós éramos homens da cobra Já ouviu falar? Não Quando você falava muito assim, sua mãe falava assim Menina, tu tá parecendo um homem da cobra? Rapaz, tá falando demais, não é assim? Homem, tu fala, viu? Tu fala mais do que eu e todos os apresentadores da Record juntos e simultaneamente Obrigado, né? Vai fazer o quê? Nasci assim com esse dom, vai ter que fazer isso Mas como você me fez uma pergunta Essas plantas, minha filha, são milenares Isso é um tratamento milenar Antigamente não tinha negócio de comprimir do homem Se curava era através das ervas Através das plantas Já fizeram o exame Pra ver se tinha abaixado o diabetes O açúcar, a glicose do sangue Abaixa, não cura Porque o diabetes não tem cura Infelizmente não tem cura Aqui o senhor tem quantas ervas expostas? Minha querida, aí fica difícil pra mim te dizer, certo? Porque são várias, certo? Vai acabando, a gente vamos repondo, né? Fica difícil de eu te falar Mas agora nessa raizada aqui tem 22 22 aqui? 22, qualidade de pronta aí E esse caldeirão aqui? Ah, na verdade é um pilão É um pilão gigante Conhecido como liquidificador baiano Ah, é? É conhecido como liquidificador baiano, minha filha A gente faz aqui os temperos Antigamente, antigamente As pessoas mais velhas Faziam uma paçoca de carne Uma paçoca de amendoim Era aqui Antigamente O marido chegava em casa Com um pilão bonitinho E vai falar Tá aqui, mulher, pra você de presente A mulher enchia ele de beijo, não era? Hoje em dia Nessa modernidade que tá Se o caba chegar pra ele Se o caba chegar e dar pra ela Um pilão desde presente Ela pega a mão de pilão E acaba na cabeça dele Me conta Aqui tem 22 ervas misturadas E pra que que serve isso aqui? Vem aqui na bula Onde traz aqui indicações Tá aqui a fórmula, certo? O modo de preparo O nosso telefone também Várias pessoas ligam pra gente Nessa internet a gente manda Vai sair mais caro, né? Que tem um SEDEX pra pagar, né? Aqui a gente cobra 30 Mas pra mandar vai ter que pagar o SEDEX Vai sair aproximadamente uns 65 reais Agora me diga, olha Pra mal de fígado, rim, sangue, gastrite Insônia, por exemplo Insônia, depressão e cansaço O que que você indica? Olha aqui, ó Essa bem aqui chamada de camomila Camomila? E essa outra, olha Capim-limão Capim-limão Olha aqui, ó É chamada também de erva cideira Já ouviu falar? Já, demais Já, capim-limão E camomila não tem coisa melhor Olha, essa outra daqui Essa daí se chama linhaça Isso aí é pra colesterol Pra desendupir as artérias Você tá me entendendo? Tudo isso aí E estamos aqui mostrando Uma cultura indígena Uma cultura nordestina também Agora, seu nascimento Pra quem tem problema assim De estômago, de gestão O senhor tem alguma opção? Enfim, olha essa daqui, ó Essa daqui é uma famosa planta Essa daqui é conhecida como espinheira santa A úlcera e gastrite, inclusive E aí faz o quê? Faz o chá? Se você ferve uma planta Ela perde mais ou menos 65% Da sua propriedade medicinal Não é fervida Ela é colocada em infusão Em água fria Certo? Tanto é que, como eu falei ainda agora Se você quiser fazer a sua garrafada Não quiser comprar água mineral Coloque água filtrada Se você não quiser Não tiver um filtro em casa Pega um ou dois litros d'água Bote pra ferver Certo? Botou pra ferver Você tira do fogo Deixa esfriar Quando esfriar Você pega e joga em cima da planta E deixa na geladeira Certo? A geladeira pra poder aqui A conservar Tá certo? Agora seu nascimento Pra quem tá assim ruim De dar uma namorada Já não tem assim tanto ânimo O senhor tem uma opção? Olha, a opção tem, filha São quatro plantas Quatro plantas aqui, olha Inclusive nacionalmente conhecidas Deixa eu lhe mostrar Olha A primeira é essa daqui, ó Essa daqui é conhecida como marapuama Tá aqui o nome nela ali Na plaquinha Marapuama A segunda é essa Conhecida como nó de cachorro Viu? Nó de cachorro A outra aqui conhecida como catuaba E essa outra Conhecida demais Guaraná da Amazônia É o Viagra natural É Vamos ser mais direto É o Viagra natural Barato e sem contraindicação Sem contraindicação Não tem perigo do caba morrer do coração, né meu amor? Eu já vi que o senhor ofereceu pra todo mundo isso aqui Eu também vou querer Você quer um pouquinho, meu amor? Você quer bom pra tudo? Não, não pra tudo, né? É porque tem tanta coisa aqui Que ele é bom pra tudo É coisa demais Olha E o copinho aqui é descartado, viu meu anjo? Copinho é descartado Depois que você tomar Você amasse-o E joga aqui entre os sacos Depois eu ajunto E joga Porque é pra não sujar a cidade, viu meu? Olha É assim, ó Quando for tomar Não tire a tampa Só distorça É assim Meio cálicezinho Antes do café Em jejum Antes do jantar Duas vezes Tem um cheiro gostoso Agora Gosto Amarca Amarca igual praga de sogra, meu anjo Vixe Maria Amarca demais Bom, gente Então vamos lá, né? Vamos ver aqui Você vai ver isso aí pra cansaço Olha Pra cansaço Pra insônia Olha Muitas vezes Amarca Amarca, minha filhinha Arrepiou até o pelo do meu carpete Eu diga Amarca Vou me dar uma dor Meu povo do chega aí Eu vou ficando por aqui Falou Muuu